Dá-me a mão arriba, cintura solança, dá-me a minha moeda, cansa curu, não tem cansa, ora, cansa, cansa curu. Vem, 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 sabes bem, vem, que é só dançar, está no ar. Dá-me a culpa, não, não me digas, não vem dançar, ninguém vai parar. Não quero ver esse futuro para saquear uma loucura, foren da plena ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver esse futuro para saquear uma loucura, foren da plena ao meu lado, ninguém vai ficar parado. La ruta no arriba, cintura solança, dá-me a minha moeda, cansa curu. Dança Kuduro Dança Kuduro